Olá, você é um internauta, Tiago Lázaro aqui falando com Cláudia Argola, ela que é líder dos agentes comunitários de saúde em São Miguel das Matas para falar um pouco como está sendo realizado o trabalho aqui em São Miguel, já que não se pode fazer aquele trabalho visitando as casas. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Lázaro. Boa tarde a todos os internautas da Criativa Online. Boa tarde a todos. Como está sendo realizado o trabalho? O nosso trabalho, apesar de que o Ministério da Saúde diz que o agente comunitário e todo grupo da saúde tem que estar de frente, mesmo no combate ao coronavírus, mas assim, aqui no nosso município usando novas estratégias e vimos em reunião que não seria nesse momento possível continuar com as nossas atividades, tipo acompanhamento bolsa-família, o peso às crianças, visitação aos idosos. Então, assim, preferimos, optamos, junto com a coordenação, parar um pouco e desenvolver os nossos trabalhos que podem ser desenvolvidos em casa. Então, assim, toda a equipe está em casa desde quinta-feira, fazendo a atualização dos cadastros, mantendo as informações, pegando as informações e enviando para a comunidade, apesar de que somos próximos ao povo. Então, assim, muitos deles têm um contato nosso, então estamos mandando as informações, estamos mantendo, assim, a comunidade informada. Mas, de uma certa forma, essa semana a gente começa já um novo trabalho, começamos hoje a campanha de vacinação, então, de uma certa forma, a gente vai ter que ir para campo. Porém, sem estar entrando dentro das casas, a gente vai estar se mantendo à distância, um pouco à distância, mas, assim, vamos acompanhar a equipe da imunização com a campanha de vacina. Pedimos à comunidade que nos aguarde em casa, não precise ir para a unidade de saúde, até porque lá tem aglomeração. Vamos estar fazendo esse trabalho de casa em casa, onde tem idoso, onde tem as pessoas de prioridade para tomar essa vacina nesse momento. E, assim, vamos estar tendo todo esse cuidado de estar usando álcool gel, de estar usando máscara para fazer esse trabalho. E, assim, respeitando também, a gente pensou nesse sentido, de respeitar também a comunidade, até porque a gente pede que eles ficam em casa. E, assim, como que a gente também vai para a casa deles? Então, nesse momento, é preferível a gente entrar, estar passando as informações via WhatsApp. E, no momento da vacinação, a gente vai também acompanhar, porém, não vamos estar adentrando nos domicílios. Cláudio, como é que você percebe essa decisão da Prefeitura de proibir eventos com mais de 30 pessoas e atendendo as pessoas a ficarem dentro de casa nesse sábado mesmo? Ainda as pessoas saíram bastante. A feira estava bem movimentada, mas já no domingo houve uma queda, mas ainda muitos bairros com algum movimento. Fala um pouco sobre isso. Nesse momento, eu acho bem mais do que necessário. Na verdade, vai ter momentos que vai ser obrigado a haver uma punição, se alguém desobedecer. Mas, assim, temos que pensar em nós, tem que pensar no outro, temos que pensar que o nosso município não tem suporte para um problema desse. O mais eficiente que se faça é a prevenção. Então, assim, a gente recomenda que todas as pessoas obedeçam as ordens, se conscientizem, até porque é um problema social, um problema que a gente nunca imaginava de acontecer. Então, assim, está próximo a nós, vamos fazer de tudo. Graças a Deus, ainda não tivemos suspeita. Vamos manter, vamos manter nessa situação. Tentar evitar o máximo possível de estar transitando pela rua, de estar saindo de casa, porque, assim, a gente vai conseguir ficar o nosso município fora desse problema. Ficar atento também às fake news, né? Ontem saiu vários boatos de que já tinham suspeito em São Miguel das Matas, mas não foi confirmado, foi mentira. Fala um pouco sobre isso também. Justamente. Então, assim, vamos evitar. Às vezes a gente até adoece pelo fato de ficar muito tempo no WhatsApp, no Facebook, né? Nos meios de comunicação. Por quê? Assim, no momento é o que a gente tem também para estar vendo como estão acontecendo as coisas. Porém, infelizmente, isso não é do momento, né? Sempre aconteceu as fake news. E, assim, vamos evitar, vamos evitar esse problema, até porque temos os grupos, temos a equipe de saúde aqui, que está dando suporte super, super suficiente para poder estar tendo informação. Deus é mais, se acontecer, somos os primeiros a saberem. Então, assim, não precisa ninguém estar fazendo esses alarmes falsos, até porque não vai assustar ninguém. Ao contrário, vai adoecer as pessoas, porque as informações erradas são prejudiciales totalmente. Cláudio, muito obrigado. A Cristina, eu não agradeço. Algo mais que eu queria acrescentar? Eu queria acrescentar só um pedido para a minha comunidade, para o povo que eu conheço, para o povo da minha terra, né? Eu queria que todo mundo se mantesse nesse momento, assim, na extrema união, que todo mundo fizesse sua parte. A saúde não pode parar, mas, assim, você pode parar por nós. Então, assim, fique em suas casas, fique por você, fique por sua família e fique por nós, profissionais de saúde, porque somos nós que estamos na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os técnicos. Então, assim, são esses que estão mais sucessíveis a estar expostos ao problema. Então, assim, se cada um fizer sua parte, ninguém vai adoecer. Obrigado.